Onde é da teu chão A direta a casa chegou, a direta a casa chegou Pra você batear, pra você batear Pra você batear, pra você batear Cabe no céu e na terra Cabe no céu e na terra Ele me deu quem não lembra Ele me deu quem não lembra É comida até de guerra É comida até de guerra É comida no seu mundo É comida no seu mundo Sua bandeira na mão Sua bandeira na mão Vai com o Sebastião Vai com o Sebastião Sua bandeira na mão